Familiares e amigos do jovem Carlos Vitor Gomes, de 18 anos, que morreu afogado durante uma festa na praia artificial em Miguelópolis. Se despediram da vítima na manhã de hoje. Carlos chegou a ser socorrido à Santa Casa da Cidade, mas não resistiu. O velório aconteceu entre a noite de ontem e a manhã desta segunda-feira, de acordo com a funcionária responsável pela cerimônia. Na sequência, o corpo da vítima foi enterrado no cemitério municipal de Miguelópolis. Nas redes sociais, onde Carlos trabalhava, muitos amigos familiares também lamentaram. Na verdade, ele participava de uma festa. Essa festa tinha a estrutura de segurança e todos os documentos. Este rapaz entrou nas águas do Rio Grande e, infelizmente, acabou perdendo a vida. Mais um caso triste, né, que a gente já começa aqui o JR23 falando deste caso.